Bom dia, essa daqui é a conversa sobre produção musical na pandemia da USP Fest, essa é uma iniciativa da USP, Orquestra Sinfônica da USP, e é uma direção, é sob a direção do Fábio Cury, da Maíra Moraes, é uma concepção, uma organização do Renato Kymashi, flautista da orquestra, e nesse momento nós estamos sob o suporte técnico do César Augusto Madeira da Silva, a quem eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou o Nilvão Carneiro, integrante da orquestra, sou violista da orquestra, é uma alegria enorme estar participando dessa USP Fest, eu espero com isso estar contribuindo de alguma forma com a continuidade da produção artística nesse momento tão desafiador da história, estou muito feliz com a participação de vocês, se vocês quiserem informações sobre o meu trabalho, por favor acessem o site www.niltoncarneiro.com www.niltoncarneiro.com Newton é N-E-W-T-O-N Lá vocês vão encontrar bastante material sobre o que eu faço e hoje essa aqui é a continuação da nossa conversa sobre produção musical na pandemia que começou na semana passada com os temas pré-produção, edição e sincronização sempre dentro do viés da produção de áudio com foco para os áudios dos filmes em mosaico, aqueles feitos remotamente em que cada participante faz sua gravação isoladamente naquela ocasião, semana passada, surgiram questões interessantes que nós vamos incluir no decorrer da conversa e vamos falar um pouquinho sobre essas questões no final da conversa de hoje hoje vamos falar um pouco sobre acabamento, mixagem e masterização eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder para a gente poder acompanhar desculpe desculpe Bom, mixagem. Expectativas sobre um fonograma, o estilo e o resultado prático. Quando a gente percebe o estilo musical de um fonograma, a gente já espera ouvir coisas pré-estabelecidas culturalmente. Por exemplo, se o estilo do fonograma for música eletrônica, a relação de volume entre determinados sons segue um padrão. Tipo, a voz tem que estar bem nítida, bem clara, o bumbo e o baixo da base tem que estar bem evidentes, mais presentes que o resto. Devem haver certos efeitos especiais, porque a música tem uma certa monotonia, já que é uma música dançante. Por exemplo, se for a gravação de uma orquestra, espera-se ter a sensação de espaço e de que os instrumentistas estão tocando juntos, que estão presentes no ambiente, que você tem que ter clareza nos times. São coisas que a gente espera. Durante a produção, a etapa de produção, cada gravação que está lá para ser somada, cada gravação é única, ela é independente. Essas expectativas são perseguidas pelo produtor através de edições diretas e através de aplicação de recursos eletrônicos, que podem variar muito de acordo com o conhecimento, com o gosto musical e com a intimidade que o produtor tem com esses recursos. Mixagem é a etapa em que sobrepomos os arquivos de áudio que já foram editados e sincronizados numa plataforma estrategicamente organizada e atuamos neles com ferramentas de tratamento de maneira a dar ao ouvinte a ilusão de que os sons estão sendo produzidos simultaneamente numa situação plausível, numa condição acústica similar à realidade. A gente viu essas questões de edição e sincronização na semana passada e a plataforma eu apresentei, nós usamos nessa conversa a plataforma Logic, que é a que eu estou mais acostumado, que a gente vai usar aqui como exemplo. Na conversa passada eu disse que tudo o que precisamos para realizar uma produção fonográfica competitiva seria de um computador e um smartphone, porque no computador a gente edita, no smartphone a gente grava e manda o som gravado para o computador. E o smartphone tem esses conversores para áudio digital que nós falamos na semana passada também. Aí o áudio digital vai para o computador, no computador é feita a edição digital. Só que faltou falar das condições de escuta. O produtor depende muito da eficiência do seu sistema de monitoração para tomar decisões durante toda a produção e principalmente durante essa fase de acabamento. Fones de ouvido têm a vantagem de propiciar uma percepção mais clara do áudio, porém são cansativos anatomicamente, tendem a confundir a imagem auditiva, a presença frontal do som, a ilusão de que o som está no seu centro, embora tenham duas fontes sonoras. Quando as duas fontes sonoras são idênticas, a gente deveria ter a ilusão de que o som está na nossa frente. No fone de ouvido a gente não tem essa dimensão, porque os sons vêm de lado. E aí a solução para isso é as caixas acústicas. Mas as caixas acústicas, que são mais confortáveis, para que a gente tenha acuidade na imagem, elas dependem de estar em um ambiente tratado acusticamente e em posição certa em relação ao ouvinte. Então vamos falar um pouquinho do posicionamento dos monitores. Eu vou pedir para o César, se caso aconteça algum imprevisto de que não se esteja vendo alguma coisa, ou se não estiverem entendendo bem o que eu estou falando, para ele me avisar aqui no chat, que eu estou com o chat aberto aqui. Vamos seguir. Então, posicionamento dos monitores. Essa imagem aqui, que vocês devem estar vendo na tela, eu peguei lá no site arken.com, que é um site de revendedor, uma revendedora de produtos para tratamento acústico. E foi concebida pelo consultor de tratamento acústico dessa empresa, chamado Tim Perry. Nessa imagem, vocês podem ver a representação de uma sala acústica vista de cima. Seria uma sala ideal. Repara que, ocupando 40% da maior distância, está uma mesa, o lugar do produtor e os monitores. Nas laterais e nos quatro cantos estão representados os abafadores, e na parte de baixo, atrás do produtor, está a representação de um difusor. É difícil se dispor de um ambiente com essas proporções quando se trata de montar uma sala em casa. Porém, é possível tomar providências para termos mais controle da situação. Para a posição dos monitores, devemos dispôr-los da forma indicada. Cada um deles é apontado diretamente ao produtor, e a distância entre eles é igual às distâncias entre cada um deles e o produtor, formando um triângulo equilátero. Isso acende a imagem auditiva central. Abafadores são superfícies compostas de material flexível, poroso, fibroso, que contém em seu interior espaços de ar. Quando o som atinge essa superfície, esses espaços fazem com que o som se perca lá dentro. O mais usado atualmente em estúdios é a lã de rocha. Nessa superfície, se você encostar o ouvido, você vai sentir um silêncio diferente de se você estiver fora. Quando você está mais longe desse tipo de superfície, você percebe os ruídos ambientes. Quando você aproxima o ouvido lá, tem um silêncio ali. Na internet, tem vários tutoriais para a montagem desse tipo de rebatedor feito com esse material, e há um custo relativamente baixo. Pode-se também conseguir esse efeito com tapetes, cortinas grossas, roupas. Esse tipo de silêncio que precisa ter no ambiente. Os abafadores nas paredes que estão ao lado do ouvinte, na imagem, servem para conter o rebatimento do som e devem estar no lugar onde o ouvinte possa ver a imagem do monitor oposto, como se fosse um espelho. Na parede esquerda, a imagem do monitor direito. E na parede direita, a imagem do monitor esquerdo. Imagina que tem um espelho ali. Os abafadores estariam, teriam que estar, onde se tivesse um espelho, você veria a imagem do outro monitor. Isso acontece porque o som do monitor esquerdo se amplifica, rebate nas paredes, e quando rebate nas paredes, você ouve o som, como se fosse uma imagem mesmo, como se tivesse um espelho lá. Então, se tivesse um espelho, você veria a caixa. E você ouviria o som que vem daquela caixa. Então, o abafador serve para evitar que isso aconteça. Então, você ouve só o som que vem da caixa. Você não ouve, perto da caixa, você não ouve o rebatimento. Os abafadores estão colocados também nos quatro cantos do ambiente para controlar rebatimentos que acontecem quando o som reflete no ponto em que uma superfície plana encontra outra em um ângulo menor ou igual a 90 graus. Então, uma parede encontra uma outra parede em um ângulo assim, e o som tende a se amplificar aqui no meio, ele rebate e surge um novo som. Isso aqui é muito evidente. E são quatro cantos em cada lado, fora os quatro do teto e do chão. Mas no chão, normalmente a sala é preenchida com objetos, então esses rebatimentos não aparecem. No teto aparecem, por isso que a gente coloca pelo menos nos lados, e aí os lados compensam esse excesso de rebatimento. Bom, falamos sobre os abafadores. O difusor tem o efeito inverso do abafador. Ele serve para refletir as ondas sonoras, mas tem a construção concebida de maneira a desviar o ângulo dessa reflexão. É como se fosse uma imagem, um espelho, seria um espelho quebrado. Vários pedacinhos. Então, o rebatimento do som não é direto. Você não ouve o som como ele vê. Ele é rebatido e não atrapalha o que você está ouvindo na caixa. Para você ter uma ideia, isso daqui é um difusor. Em cada quadradinho desse daqui, cada quadradinho tem uma profundidade diferente. Então, cada pedacinho reflete uma frequência diferente por causa da profundidade, e essas reflexões são rebatidas, são desviadas. Então, isso ameniza o rebatimento. E rebater um pouco do som dá um conforto auditivo. Se não fosse isso, a gente se sentiria como se estivesse em um ambiente totalmente seco, e aí isso é desconfortante. Bom, vamos para a mixagem propriamente dita. Como lida com muita informação, a mixagem pode se transformar em um problema se não for bem organizada. Seguindo, eu compartilho com vocês um sistema de oito etapas que eu uso nas minhas mixagens, que tem dado bons resultados. A primeira etapa é ganho. A segunda é volume. A terceira é panorâmico. A quarta é plugins. Depois, ambiências. Referências. E automação. E no final, checagem. Para efeito de demonstração, eu vou continuar usando a produção da USUSP, da área da terceira suíte de Bach, que nós estávamos usando na semana passada. E vou exemplificar cada passo dessas oito etapas aí. E aí, principais, você vai entrar em si as minhas medias deition. E aí, vamos lá. Só um minutinho. Bom, vamos lá. A primeira etapa é ganho. Me chamam aqui de game change, game staging. Esse é o primeiro estágio da mixagem. Todos os áudios devem estar inseridos na plataforma, obedecendo o mesmo volume médio. Na prática, a melhor maneira é escolher um trecho em que todos estejam tocando ao mesmo tempo para a gente ter a dimensão final depois dessa etapa. Antes de mostrar essa plataforma como ela ficou, eu vou mostrar para vocês como eu organizei essa plataforma. Aqui, nessa... Essa aqui, então, é a tela do Logic. Nesse espaço aqui central estão os objetos. Cada linha horizontal é um instrumento. E esses tracinhos são edições que eu fiz em cada uma das faixas. Quando não tem, quando aparece cinza, aqui não tem som nesse lugar. O som aparece quando entra o objeto. Então, aqui do lado esquerdo, a gente vê quais são os instrumentos. O primeiro canal é uma flauta, o segundo é um fagote, o terceiro é o baixo contínuo, que a gente usou o violão. Aí segue os quatro primeiros violinos, os quatro segundos violinos, três violas, dois violoncelos, dois... perdão, três violoncelos, dois contrabaixos. Seguindo os canais aqui embaixo, os áudios acabam aqui, né? E seguem os canais. Aqui tem um canal de violinos um, violinos dois, violas, violoncelos contrabaixos. BSS eu chamei de baixos. Aqui de cordas agudas, high strings. E esse aqui é um canal de reverber. O que é isso? Que eu vou passar para a tela de... para a mesa de som. E... vou explicar melhor aqui, ó. Mixer. Essa daqui é a tela da mesa de som. Ah, pera um pouquinho, que eu vou... Vou usar uma variante em que... Em que... Pera só um minutinho. Pronto. É aquela mesma... É aquela mesma... Aquele mesmo arquivo, só que de uma maneira mais clara. Então, essa daqui é a mesa de som. Ela está limpa, sem... Sem nenhum... Sem nenhum aplicativo, ou sem nenhum editor inserido. E aqui vocês podem ver a representação dos canais, né? Como se fosse disposto numa mesa de som física mesmo. O que acontece? O canal entra... O áudio entra num canal. Nesse canal que ele entra por cima aqui, né? Tem o audio device, os settings, indicadores. Isso daqui é o... É o... É como o canal trata o áudio que está entrando aqui. Ele pode ser tratado de maneira estérea, estéreo ou mono. A opção é sempre usar a opção mono. Pera aí. Mono. E aqui, ó. Output é o que nos interessa nesse momento. É pra onde eu vou endereçar o som que está entrando nesse canal. No caso da flauta, isso é a estratégia de quem vai produzir. Como que a gente vai tratar desse som? Então, a gente... No caso de uma orquestra, por exemplo, são quatro primeiros violinos, quatro segundos. Eu quero tratar os quatro primeiros de uma maneira conjunta. Então, eu uso os quatro sons dos primeiros violinos e encaminho pra um... Um agrupador. Eu agrupo esses quatro violinos num outro canal. Esse processo, esse outro canal, a plataforma chama de bus. Bus é a mesma conotação que a gente tem pra palavra ônibus. É como se... É um veículo pra várias coisas lá dentro, né? E essas coisas que estão dentro do ônibus vão pra algum lugar. Então, no caso... Nesse caso, eu fiz um agrupamento pra cada naipe da orquestra. Um pros violinos, pros violinos, pros violinos, pros violinos. E depois desses cinco canais agrupados, eu ainda fiz mais um agrupamento enviando as cordas agudas, violinos, violinos dois e violas, pra um outro agrupador chamado... Cordas agudas, high strings. E os graves, violoncelos e contrabaixos, e aí eu incluí também o fagote, pra chamar de baixos. E aí eu trato os graves, baixos, violoncelos e contrabaixos juntos, e as cordas agudas também juntas, né? Deixei de fora o violão e a flauta, pra... O que significa deixar de fora? Significa que esses eu não agrupei. Então, eu mando todos os sons finais desses últimos agrupadores da flauta e do violão pra um canal de saída principal, que também é um bus. A gente vai entender esse motivo mais tarde, mas é... Só pra gente te mostrar aqui, o bus que eu escolhi, quando eu mando... Pra mandar o processo de envio, é clicar lá e escolher aqui as saídas. A quantidade de bus que tem aqui depende das especificações do próprio computador, né? Quanto a capacidade de processamento do computador. Então, pra enviar, eu enviei por bus 2, eu chamei de mix out. Esse aqui é a minha saída principal. Pra esse estágio aqui, eu vou deixar os volumes de saída fechados todos, abaixados todos. Os agrupadores e os de saída, de mix out. Por quê? Porque interessa saber quanto som está entrando na plataforma. Quanto som sai daqueles arquivos de áudio e vão entrar em cada canal. Pra gente fazer isso, o processo mais simples, já que está tudo agrupado aqui, já que está tudo editado, eu fiz várias edições, né? Eu tenho que selecionar todo o canal. Clicando aqui, eu seleciono todos os objetos que estão no canal, né? E aqui no meu indicador, eu tenho esses parâmetros. Em um deles, eu posso variar o ganho, que é o volume com que esse áudio vai ser trabalhado. Então, eu vou aumentar aqui o zoom pra gente ver como é que isso interfere aí no áudio. Quando eu vou lá no ganho, aqui, nesse espaço daqui, se eu clicar aqui e aumentar, olha o que acontece com o desenho da onda. Ela fica mais grossa. Se eu abaixar, ela fica mais fina. Isso significa que é mais alta, mais som, mais intenso ou menos intensidade que entra na mesa de som. Próximo passo é fazer o computador tocar no espaço em que haja informação de som lá. Aqui no cursor eu dou o play e eu vejo o que está acontecendo aqui, nesse indicador de nível. O nível que eu prefiro deixar é mais ou menos menos 18, é esse número aqui, tá vendo? É um número intermediário. Essa aqui é uma relação, uma escala de decibéis. 0 dB está lá na ponta, é o último número, é 0 dB. E aqui embaixo vai pra infinito, né? Mas não está escrito infinito, ele chega no 60, ele começa ali a partir de 60, mas existe som abaixo desse 60 também. Então, o menos 18 seria o volume ideal, né? Então, esse é o controle. O que eu faço? Eu faço isso com todos os canais e deixo nessa mesma proporção. Depois, no final desse processo, a mesa de som vai ficar mais ou menos assim, né? Quando a gente tocar. Tocando a partir daquele mesmo ponto, todos os canais têm que ter uma entrada de som parecida. Não igual, mas parecida. Então, esse aí é o estágio de ganho. O próximo estágio é volume. O que eu vou fazer? Então, eu vou fazer esses canais serem ouvidos. Ouvidos. Então, o primeiro passo aqui é abrir os agrupadores, os volumes dos agrupadores. E eu deixo todos de propósito no número 0, 0 dB. Aqui, aqui é um nível. Aqui, ó, 0 dB. 0. Não é, esse, aqui está escrito menos 2, mas isso aqui é só a escala, né? O 0 é relativo a esse botão aqui, ó. Esse número daqui é o botão, tá vendo? Aqui eu subi para mais 3, 0 e menos infinito. Aqui tem, aqui aparece o menos infinito, né? Então, tá. Vou deixar em 0 aqui. Tá? Então, as saídas em 0 dB. Os outros grupos também. Mesma coisa, se eu clicar aqui, botar 0, ele vai automaticamente lá. E aqui são as saídas finais. Vou deixar em 0 também. 0 também. 0 também. E os canais de som mesmo, eu vou baixar todos e vou subindo um por um. E a ideia agora aqui é artística. É a sensação de proximidade. Eu quero deixar um instrumento a uma distância de mim. Todos os, sempre ouvindo no centro, né? Até o fim. Espero que vocês estejam ouvindo aí. Deixa eu conferir. Só um minuto, gente. Algo deu errado. Ah, eu deixei a flauta aberta aqui, ó. Exatamente. Faltou abaixar esses aqui. Então. Agora todos estão fechados. Então eu vou ouvindo instrumento por instrumento. Como é contrabaixo, se vocês estiverem ouvindo com fones de ouvido, vocês vão ouvir bem. Se vocês estiverem com fones de ouvido, vocês vão ouvir bem. Mas aí a ideia é aumentar o volume até ficar em um volume proporcional à altura que a gente quer ouvir na mixagem. Então eu vou ouvir bem. Esse processo é bem demorado, né? Porque aqui seria a gente aproximar o máximo que a gente quer do que a gente espera ouvir. E a próxima etapa é colocar os panorâmicos. Em que lado vai cada instrumento, né? Então, vamos supor, esse botão aqui, o pan, que são esses botões redondos, eles fazem isso. Eu vou começar com a flauta, que é sempre mais fácil. E aí eu coloco, olha, pra um lado ou pra outro lado, virando esse botão aqui. No meu caso, eu prefiro que ela fique um pouco à esquerda. E esse botão aqui, o pagote, um pouco à direita, etc. Os violinos eu vou colocar aqui, só pra demonstrar, os violinos dois pra cá. As violas eu coloco mais pra cá, pro final. Os violoncelos. E os baixos no centro. Quando eu fiz esse encaminhamento, esses quatro canais que, por exemplo, que estão nos violinos, eles foram todos pro mesmo ponto e eles vão ser ouvidos nesse grupo aqui, ó. E vão ser, depois, vão ser encaminhados para as cordas agudas, porque ele é um dos integrantes daqueles três que eu mandei pra lá. E saem pela minha, pela minha, pelo meu canal de estéreo. Estereo out aqui. Mix out, é aquele outro grupo de mixagem. E depois eu sou, ele sai pelo estéreo out aqui. É muito útil esse plugin. Esse aqui já é um aplicativo que a gente coloca pra dimensionar o que está acontecendo. Pra gente selecionar ele, a gente vai em... Os plugins, eles são colocados no computador, acessados através daquele botão ali, né? Input. Esse botão aqui, ó. Abaixo dos medidores, começa os botões de inserção de aplicativo, plugins. Então, quando clica lá, ele dá um menu, né? Um cardápio de opções. E o metering é medidores, né? Eu estou mostrando esse aqui. Esse aplicativo é o interno do Logic. É o medidor do Logic. Ele tem dois tipos de medição. Um analisador de espectro, que é essa aqui, a opção aqui de cima. E um goniometer, que mede o que está acontecendo de um lado para o outro. E aqui o correlation, que mede se as coisas estão em fase ou estão fora de fase. Isso aqui a gente vai tratar um pouco mais tarde. Mas pra gente saber, quando você está fora da fase, tem ondas que estão rebatendo. E se anunam se a gente ouvir os dois canais em mono. A gente deve evitar esse lado esquerdo aqui, a fase em vermelho. A gente tem que deixar o som todo funcionando em fase. Porque a gente não tem anulamento quando ouvir em mono. Veja só o bondado a tocar aqui e os violins vão interferir aqui, no lado esquerdo. Se eu mexer, se eu selecionar eles aqui e mudar a posição, ele reflete lá no monitor verde aqui. A minha estratégia é não deixar todos no mesmo ponto. É mudar um pouco a posição de cada um deles. Porque a gente tem uma impressão diferente de cada som. Olha a diferença que faz. Eles não estão todos indo para o mesmo número de panorâmica. Então assim sucessivamente, quando a gente termina esse processo, a gente já tem uma imagem de posicionamento da orquestra. Agora, para a gente dar a sensação de realidade mesmo, como a gente tem muitas informações todas vindo por uma janelinha só, é preciso que a gente otimize isso para a gente chegar em um som bom mesmo. Então a gente precisa colocar aplicativos em cada... A gente tratar cada som de maneira a ter a melhor porção de cada som. Só um minuto. Nossa próxima parte nesse método é colocar os aplicativos para tratar cada som individualmente, para a gente ter a melhor porção dele. Então, a gente deve ouvir tudo. Agora que a gente já tem a posição em panorâmica, a gente transfere tudo em mono e mantém as posições lá. A gente só escuta em mono. Isso ajuda na definição do que deve prevalecer ou não na soma dos canais para que a gente, mexendo em cada áudio, a gente sobrepõe tudo que está ouvindo no meio e a gente vê a interferência real que está acontecendo em relação àquela interferência no grupo. As formas de interferir são os plugins. Os plugins mais importantes... Bom, existe uma infinidade de plugins... Deixa eu só fechar aqui a janela um pouquinho. Começou um barulho. Os plugins mais importantes... Porque existe uma infinidade de plugins dentro da própria plataforma já é uma infinidade e, além disso, cada companhia de produção de áudio também vende outros. Então, esses outros plugins também são atualizados. Você usa e se instala no computador. Então, a variedade é enorme. Mas as ferramentas mais importantes são a equalização e a compressão. Então, eu vou falar um pouco sobre cada uma delas e vou exemplificá-la. Só um minutinho que eu vou colocar aqui uma alternativa em que eu já coloquei... Eu fiz uma mixagem dessa música para a gente demonstrar aqui. Então, eu vou colocar um compressor e equalizador. Então, os plugins, vejam só, eles foram inseridos em cada um dos tracks. Eles aparecem nessas indicações azuis aqui. Cada um desses indicadores é um plugin que foi instalado aqui. E, inclusive, nos grupos. Também nos grupos eu coloquei plugins. E nos canais de saída também. Por exemplo, aquele canal de saída máxima de principal, o Stereo Out. Esse aqui, esse medidor que a gente estava vendo, já é um plugin. Que é um aplicativo que interfere. Ele usa o som para medir para a gente ver o que está acontecendo. Isso é uma operação que é feita no plugin. Outro plugin importante, que está sendo colocado aqui, na saída, é esse aqui que me dá a opção de deixar o que nós estamos ouvindo em mono. Então, eu vou tocar a mixagem. Ela já está, aperta em canal, já está com os plugins. Eu cheguei nesse som. E, para saber o que está acontecendo em mono, eu aperto o som. O plugin, deixa eu olhar para habilitar o mono. E, se eu quiser ouvir em estéreo, eu desabilito o plugin aqui. Nesse botão aqui, eu desabilito o plugin. Então, eu vou deixar ele desabilitado, para a gente ouvir em estéreo primeiro. Aliás, não, não, vamos ouvir em mono, porque essa é a opção que nós precisamos para saber que interferência cada plugin está fazendo no som. Então, eu vou dar exemplo com a flauta. Eu coloquei esses quatro plugins aqui, eu vou desabilitar todos eles. e vou habilitar só o compressor, que é esse aqui. O que é o compressor? O compressor... Eu vou até ver minha colinha aqui, porque senão eu posso... O compressor é uma ferramenta que interfere na relação entre os sons mais suaves e os sons mais fortes, diminuindo o volume a partir de um determinado limite. Assim, todo o canal pode ficar mais alto e se percebe melhor a sutileza, sem que os excessos incomodem. Os excessos a gente estabelece através desse limite. E a gente trata da interferência desses excessos proporcionalmente. A gente mede, a gente regula a proporção. Então, comprimir é achatar. E ele trata o áudio em todas as frequências. Tudo que entrar lá, ele achata. Se vier um som alto na região grave, ele vai achatar o grave e todo o resto. Se vier um som complicado, que tem graves e agudos, só que o agudo é pouquinho e o grave é muito, e ele passar no limite, ele vai comprimir o agudo e o grave você vai deixar de ouvir também. Ele comprimir o grave, mas o agudo também vai abaixar. Ele vai abaixar o volume daquilo que está acontecendo, né? Nessa proporção. Então, a gente estabelece qual é o limite nesse botão aqui, Threshold. E nesse botão, a gente estabelece qual é a taxa de compressão. Quanto que ele vai comprimir a partir do que passar desse número que a gente estabeleceu aqui. Vou mostrar a falta tocando um trechinho aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa. A falta de compressão funcionando, ele ficaria assim. Se a gente colocar esse número no zero decibel, o limite é o final, então ele não vai interferir em nada. Deixa eu ver. A saca é o volume de saída, tá? Então, aqui ele vai ficar com o mesmo som. Deixa eu só ouvir o que está acontecendo. Se a gente abaixa o... Dá licença que eu vou botar o fone de ouvido para eu ouvir aqui no sistema o que está acontecendo. Se a gente abaixa... A medida que a gente abaixa aqui e a taxa de compressão está estabelecida aqui nesse número 4.4 para 1... Ela começa a interferir a cada 1 decibel que passa desse limite. Então, o resultado dessa divisão é que vai passar desse limite, né? Se eu aumentar esse número, vai ser... O número vai dividir mais vezes. Então, ele vai ficar uma compressão maior, um achatamento maior, mas sempre a partir daquele número. Então, eu vou exagerar aqui, ó. A taxa de compressão é alta. E eu abaixo o limite aqui. Esse indicador aqui mede o quanto o som abaixa, de que maneira, de que proporção ele está sendo abaixado. Veja só. Bom, aqui o som fica mais suave. Ele vai crescer e ele vai comprimindo. A gente continua percebendo a movimentação artística, né? Mas a gente controla o quanto ela está sendo... O quanto ela está sendo... O quanto ela está passando. Quanto mais baixo isso aqui ficar, mais eu posso aumentar o volume de saída, que é aqui, para ele ficar no volume máximo como ele era originalmente. Então, se ele chegou a menos 6 aqui, eu posso aumentar até 6 aqui e ele vai ficar no máximo no volume que estava original. Olha a interferência que acontece nessa proporção aqui. E isso aqui é um recurso para aumentar o que está vindo no canal, só que controlando para que ele não estore a saída. Então, esse plugin aumenta todo o canal. O próximo plugin que nós vamos falar, que eu falei que são os dois mais importantes, o próximo é a equalização, que ela aumenta ou diminui, só que não todo o espectro sonoro. A gente seleciona porções do espectro sonoro para aumentar ou diminuir. Então, esse aqui é o aplicativo de equalização do logic. Tem diversos, a gente está usando esse daqui. Esse aqui tem quatro botões centrais e tem quatro em cada extremidade. Eles tratam, o controle deles é assim, você estabelece uma frequência aqui, uma quantidade de decibéis e um intervalo de ação dessa movimentação aqui. Então, por exemplo, por causa da flauta, eu fiz esse corte aqui. Esse corte, a partir dessa frequência para baixo, eu estou mutando todos os sons que vêm do canal. A ideia aqui é limpar o canal. Então, eu sei que a flauta não tem essas frequências de 100 Hz, 150, 200 Hz. O instrumento não produz essas frequências. Então, eu limpo o canal para limpar ruídos ambientes, porque vão vir. Sempre que você grava alguma coisa, você grava tudo o que está acontecendo. Inclusive, os ruídos ambientes. Então, naquele canal, existe informação nessa faixa de frequência. Por isso que a gente corta para limpar. E aí, a gente trata o som também. Isso é uma questão de que você ouve o instrumento e determina o que é que falta, o que é que sobra no que você está ouvindo. Comparando isso com a realidade, com a sua expectativa de som. Então, Por exemplo, eu vou aumentar um pouco o agudo dessa flauta. Uma região de determinar que 2.500 Hz, por exemplo, que já é bem estabelecido. E aumentar os decibelos. O botão de baixo, ele determina quanto a gama dessa interferência, ou maior, ou ela começa a interferir mais perto da frequência ou mais longe da frequência. Mais longe, se deixar nessa proporção, ela começa a aumentar o volume. E só dessa frequência, dessa faixa de frequência, ela começa aqui, antes de 2.000 kHz. E chega no volume que eu estabeleci, nos 2.500, e vai decrescendo a interferência até parar em 4 kHz. Essa escala de 1.000 kHz aqui, por isso que se chama sino, essa parte aqui, ele parece um sino. Esse é o tipo de controle. Os outros, então são 4 desses aqui, essa frequência eu posso pôr em qualquer região que eu queira, grave ou agudo, eu só tenho 4 para mexer, à vontade. Isso dá bastante coisa para fazer. As outras extremidades são, esse daqui é um outro tipo de interferência, que ele faz a mesma coisa que o anterior, só que só para um lado. Então, você, eu chamo de shelf, a gente chama de shelf, a gente seleciona a frequência e a partir dela, se eu colocar em 9, se eu colocar uma frequência determinada aqui, a partir dessa frequência eu posso aumentar ou diminuir os decibéis e a partir de que as frequências vão ficando mais agudas, a partir desse ponto, elas vão sendo abaixadas de volume, quanto mais agudo, mais baixo. A mesma coisa nos graves, quanto esse outro aqui, vou colocar, eu só vou desligar esse último aqui, a gente já fala sobre ele. Esse aqui é o shelf grave, shelf de graves, à medida que ele vai para o grave, se eu deixar um valor positivo, a medida que fica mais grave, ele aumenta mais, se ele for negativo, ele diminui mais. E eu posso colocar quanto eu quiser aqui. Então, esses dois fazem isso. Agora, os outros dois são filtros de corte mesmo. Eles cortam até sumir, eles não vão cortando gradativamente até ficar um resultante. Eles cortam até sumir mesmo. Então, eu estabeleci aqui 200, por exemplo, 250 Hz aqui. E essa alternativa de baixo aqui é com que proporção ele demora, conforme a onda vai ficando mais grave, para sumir. Então, 48 dB por oitava, significa que a cada oitava, ele vai abaixar 48 dB. Então, se eu estabeleci 260 Hz, em 130 Hz, que é uma oitava abaixo, ele já vai estar 48 dB mais baixo. Em 55, é mais uma oitava abaixo, mais 48 kHz, até o limite do zero mesmo. Ele vai até o infinito, seria. O agudo é a mesma coisa. Aqui está o agudo. Eu estabeleci aqui, por exemplo, vamos dizer, 17.000 Hz. Há uma proporção de 24 dB por oitava. Poderia ser 18 dB por oitava, 6 dB por oitava, por aí vai. Nos agudos, uma oitava tem muito mais informação do que nos graves. A diferença entre graves, 110 para 220, que é uma oitava, são 110 Hz. Uma oitava nos agudos, por exemplo, 10 kHz, a oitava acima é 20 kHz. Então, são 10.000 Hz de diferença. Então, é muita informação no agudo. Então, por isso que a movimentação no agudo, ela é mais estreitinha aqui. Porque a quantidade de informação é muito maior. Mas também é assim. Então, 48 dB por oitava, 24 dB por oitava, 12 dB por oitava. Então, a curva é mais suave. Certo? Então, deixa eu fazer uma... A gente já ouviu a flauta. Só vou mostrar a diferença. Sem, com e sem. É quase imperceptível aqui, porque isso aqui está limpando o som. Com esses dois equipamentos, a gente faz praticamente todas as diferenças em cada som que a gente quiser. Baixa vista, essa... Vou fazer uma diferença bem grande nessa flauta, pra gente ter essa dimensão aqui. A gente tem 2.500 Hz, ó. Isso. Ele com e aquele sem. Faz bastante diferença, né? E com o compressor junto, fica aí assim. Bom, esses são os dois plugins mais importantes. Então, a gente tomou mais tempo nesses. Eu só quero falar de um terceiro plugin, que é a inserção de distorção. São os saturadores, excitadores. Eles excitam, eles colocam distorção no som em lugares estratégicos. A gente define que tipo de distorção, que tipo de frequência e quanto de distorção. Isso também varia bastante. E a gente vai usar, a gente vai usar nessa mixagem. Aqui, eu vou mostrar aqui o excitador que eu usei aqui pra flauta. Aqui nesse da flauta, ele está inserindo um pouquinho de distorção nos tiados. Ele faz a gente ouvir mais o som do vento. Olha, eu coloquei os dois. Só vou devolver essa equalização aqui. Então, aqui eu inseri esse vento aqui, ó. Deixa eu desligar ele. Com. Sem. Aqui ele está inserindo um pouquinho de distorção harmônica, em 27%, a partir de 7 kHz. Tem vários, né? Tem pra todas as aplicações e a gente está usando essa aqui nesse caso. A próxima etapa, o lógico que a gente usa esses plugins é pra destacar um instrumento de outro, né? Então, aqui no caso, por exemplo, só pra dar um exemplo de uso do plugin, eu vou colocar o violão e o contrabaixo. Com os plugins que eu usei, eu vou tirar os plugins que eu usei, tanto no um quanto no outro, e a gente vê a diferença. Isso no contexto da mixagem ficaria assim. Bom, isso daí seria a ação das ferramentas em cada canal. É um mundo infinito. Isso da gente não tem fim. Quanto mais a gente usa, quanto mais a gente faz esse tipo de coisa, mais a gente conhece, né? E é sempre uma questão de aplicar, experimentar e testar. A próxima parte seria a simulação de ambientação. Então, pra mostrar o que é isso, seriam os reverberes e simuladores de ambientes, delays, essas coisas, né? Então, eu coloquei um grupo aqui. É só de explicar como é que a gente manda pro reverber. Aqui, no volume, na saída, a gente definiu o grupo, né? Aqui em cima a gente tem um botão que tá escrito send, é aonde a gente manda o som pra um bus também, mas com um controle de volume. A gente manda uma porcentagem do som, tá? Então, quando a gente coloca aqui, a gente pode definir que esse som vai pra qualquer um dos buses que a gente quiser. Aqui eu coloquei um bus só pra inserir a ambientação, que eu chamei de heavy, de reverber. E aqui tá o envio. Então, eu fiz esse envio pra flauta, pro canal do violão e pros últimos canais agrupadores aqui, das cordas agudas e dos baixos. Então, aqui, ó. Daí eles vão pra esse canal, esse canal aqui que recebe o bus 4 e nele eu fiz um controle de, 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 uma equalização pra controlar o que entra, porque por cima aí entra, né? Então, aqui ele vai passar por esse equalizador, o Chernal EQ é o equalizador. Então, ele entra, ele recebe um corte de graves, como mostra essa indicação da figura aqui. E aí eu coloquei três opções aqui que eu escolhi. A primeira delas que eu vou mostrar é esse plugin aqui chamado Outverb. Esse plugin é um, é um inserir, ele insere ambiência. É um reverb de convolution, reverb. Eu não sei como seria a tradução, mas trata-se de uma tecnologia que se grava a resposta de um ambiente, a resposta sonora de um ambiente é um estímulo sonoro. Então, vamos supor, você vai numa sala grande, bate uma palma, assim, aí a sala tem aquele rebatimento. Isso é gravado. Esse rebatimento que é gravado é arquivado aqui no plugin e o plugin insere o som, ele te permite inserir o som que você fez. Então, ele soma o rebatimento da palma ao som que você está produzindo. Só que tira a palma, ele coloca só o que a sala responde. Na verdade, não seria a palma, seria um som que tem todas as frequências, né? Eles produzem esse som que tem todas as frequências e o que interessa é como a sala responde frequências, não responde ao som que você produziu, mas a frequências. Então, tem várias escolhas aqui, por exemplo, a sala da Sinfônica de Berlim, a Catedral de Notre Dame, várias, né? E eu escolhi essa sala aqui, que é a sala de um estúdio, para experimentar. Então, eu vou mostrar de com e sem. Vou aumentar o volume aqui para a gente ouvir bem claramente. Percebe? Ele tem uma sensação de espaço que eu gosto, assim. Tem uma outra opção aqui que é a mesma tecnologia, só que com outra sala. E tem outros tipos de controles e para a gente... Ah, é importante ouvir isso em estéreo agora, né? Porque a gente estava ouvindo tudo em mono, então o estéreo faz toda a diferença no caso de sala, né? Porque trata-se disso. Então, eu vou desligar esse plugin aqui, que é aquele plugin que estava deixando o mono, né? Vamos voltar ao primeiro. Bem diferente, né? Aqui a segunda opção. E eu experimentei mais um de outro fabricante, porque esse aqui tem controle de materiais das paredes, de formato. Ele tem outros controles. Então, depois de muito, muito testar, eu também optando por esse aqui. notaram que eu abaixei o fader aqui, da interferência desse volume, do reverber, né? Bom, nesse momento, a gente é muito fácil se perder em quantidades, porque a gente gasta muito tempo testando coisas e a gente se confunde muito facilmente com os sons. Para acessar esse tipo de questão, a minha sexta etapa é usar um reference track, um track de referência que já foi produzido, que está no mercado, que as pessoas já conhecem, que já ouviram, que já está existindo no mercado. E eu importo isso para o computador. Eu vou lá, eu fui lá no Spotify, baixei uma gravação dessa mesma música da Filarmônica de Berlim, da Filarmônica Royal Filarmônica Orchestra. Fiz isso e inseri aqui na plataforma. A maneira de fazer isso é análoga à inserção de cada um desses objetos. A gente pega e importa. Aqui está o resultado. Ela já está colocada aqui. E esse é um motivo pelo qual eu mando tudo por um bus. A minha mixagem sai toda por um bus. Ela fica pronta no bus. Independente do stereo out. Para que a gente possa comparar outro som que não passe pela interferência da mixagem dentro da mesma plataforma. Com controle de volumes. Porque você ouve um produto com o outro volume e acha que o seu está pior ou muito melhor ou aquele distorce. Então é importante deixar os dois volumes em condições iguais de comparação. que a gente faz assim. Então a minha mix está saindo. Mix out vai para o stereo out. E esse canal que eu coloquei aqui, a Royal Filarmônica Orchestra, está indo também para o stereo out. Aí eu comparo os volumes das duas. E eu coloquei aqui de propósito em lugares físicos diferentes. Então aqui é a minha mixagem. Aqui é o som da filarmônica. Vou tocar o som da filarmônica primeiro para a gente ouvir. Agora eu toco a minha mixagem. Por aí eu comparo a quantidade de graves, se eu ouço bem os contrabaixos realmente, ou o violão, ou violino, se eu estou satisfeito com as posições. E se eu não estiver, ali me dá uma boa dica de como poderia ficar se eu tivesse feito coisas diferentes. E aí eu testo outros plugins. Então, basicamente, são esses estágios. Daí a gente passa para... Até aqui a gente tem a mura, a gente mexe bastante até ficar satisfeito com o que a gente está ouvindo em relação à nossa referência e satisfeito com o que a gente fez naquele ponto da música que a gente está acostumado, sem ouvir a música do começo ao final. Agora, nessa parte de automação, a gente vai tratar da música do começo ao fim. Então, a gente faz tratamentos diferentes, em partes diferentes, a gente ressalta acontecimentos, a gente esconde acontecimentos, privilégia coisas. E, para exemplificar isso, eu vou mostrar aqui como que eu fiz no caso dessa mix. para isso, eu usei aqueles canais de grupo dos violinos, violoncelos, violos e contrabaixos que estão representados aqui. Quando eu vou aqui em cima, nesse botão, é um botão de habilitação de monitor do que está acontecendo na automação. E, vendo, você pode editar. Clica nele e ele aparece lá. Essas aqui são as interferências. Elas estão desabilitadas aqui. Por que elas estão desabilitadas? Ah, sim! Porque, para a demonstração dessa etapa, eu preciso habilitar o leitor dos canais. Eles estão desabilitados. Esse read aqui, eu ligo ou desligo. Se eu quiser saber que eles não interfiram, eu desligo aqui. Aqui eu ligo. Então, agora eles estão acordados ali. Então, o que eu faço? Para inserir uma edição, simplesmente clico aqui. Ele insere uma informação nesse ponto da música. Clico aqui, insere outra e eu aumento ou diminuo. Dentro desses... Cada plataforma também tem a sua possibilidade. Todas fazem esse tipo de coisa. Essa aqui faz desse jeito. Em cada canal, eu tenho esse seletor aqui do que é que ele vai automatizar. Quando eu seleciono aqui, ele me dá um cardápio de coisas relativas ao que tem dentro desse track. Então, nesse track, se eu clicar lá, eu já sei que eu tenho um canal, um channel EQ, que é o equalizador, esses quatro plugins, panorâmico e volume. É muito comum automatizar panorâmicos. Um som começa de um lado e passa para o outro. Isso é um dos efeitos mais usados. Então, aqui, eu automatizei o volume para a gente conseguir uma coisa natural. Então, só para interferência para a gente ver o que aconteceu. eu vou tocar esse trechinho aqui. Eu vou tocar esse trechinho aqui. Quando a gente está satisfeito já com a música, ela está soando bem, ela está empolgando o suficiente, a gente considera feita essa etapa, a próxima etapa é checar em outros monitores. Então, para isso, o que eu faço? Eu faço um bounce, seria uma mixagem dessa música. Eu estabeleço aqui ponto de começo e final, nessa barra aqui, começo mais para cá. Na minha mesa de som, o canal de saída tem, esse canal de saída aqui, ele tem essa tecla BNC. Outros aplicativos chamam esse processo de consolidar. Acho que bounce é o nome que o Logic dá a isso, mas é a consolidação, ele transforma tudo aquilo, ele cria um áudio novo a partir desse daqui, que é o áudio consolidado, que é o bounce, que é a mixagem. Detalhe, tudo que passar por aqui vai passar por plugins que estiverem aqui em cima também. Então, aqui no caso, aquele ganho que deixava mono, seria bom que ele não esteja ativo, porque senão ele vai interferir no resultado da mixagem. Aí clicar aqui, e nas especificações eu determino que tipo de arquivo que eu vou querer que ele faça. Para eu testar em outros lugares, o ideal seria ser um arquivo pequeno que possa trasfegar na internet, um MP3, porque ele vai ter qualidade menor mesmo do que o que seria o Wave, o PCM, mas é mais prático para a gente ouvir rapidamente, porque esse processo é como a gente fazer várias vezes. A gente ouve, gosta de coisas, não gosta de coisas, vai, faz de novo. O PCM demora mais para fazer e é pouco prático na hora de você enviar para os outros dispositivos em que você pode ouvir. Então eu faço em MP3, ok aqui, aí ele vai me dar um lugar no computador para me salvar e aqui a tecla para fazer a operação. Basicamente isso. Ah, e detalhe, quando eu vou testar em outras caixas, em outros monitores, eu também levo a referência, porque normalmente você tem um susto quando você ouve, está acostumado, você fica ouvindo nos lugares onde você está à vontade. Quando você leva para outra caixa, começam a aparecer coisas que você não tinha percebido, somem coisas que você não esperava que sumissem. Então é importante levar a tua referência profissional também, porque se sumir na referência profissional, é porque está tudo certo, era esperado. Então, é te dar um padrão de comparação. A última coisa que eu queria falar sobre essas etapas, antes de passar para diante, é que existe um... A gente tem um processo de defesa natural, que é o cansaço auditivo. A gente precisa prever isso. Conforme a gente se cansa, a gente começa a não ouvir mais, com detalhes, frequências agudas. Conforme o cansaço aumenta, a acessibilidade vai abaixando de frequência. Então... E a gente não percebe. Então, o resultado de a gente fazer esse trabalho de tratamento, estando cansado, é a gente compensar o que a gente não percebe, colocando eletronicamente. Então, normalmente, a mixagem fica estridente. É a primeira consequência disso. Então, o ideal, para mim, pelo menos, eu faço assim, eu sempre deixo a mixagem para fechar depois que eu descansei. No dia seguinte de manhã, eu esqueço o que eu estava fazendo, no dia seguinte eu vou fazer a comparação e eu tenho impressões totalmente diferentes do que eu tive no dia anterior, estando cansado. E aí, é a hora melhor para a gente ter um parâmetro de comparação. Então, vamos seguir com o que nós estávamos falando aqui, que é... Próxima etapa é a masterização. Então, o que é masterização? Masterizar um track significa dar condições de competitividade inerentes ao ambiente que ele vai ocupar. Isso é feito, normalmente, por um outro profissional que não é aquele que produziu o track. Por quê? Porque desconhecer os problemas pelos quais passou quem produziu, colabora para tratá-lo de maneira isenta. Atualmente, é possível encontrar, inclusive, serviços de masterização por inteligência artificial. Isso é uma plataforma de masterização independente da... Não é humana, ela trata só de dados eletrônicos e de comparações. Você pode buscar por LANDR, LANDR, na internet. Essa é a plataforma que faz isso. Eu sei que faz, eu já vi informações sobre isso, mas eu nunca testei. Mas ela faz esse tipo de tratamento. Ela deixa a tua mixagem no padrão competitivo de escuta. A ideia da masterização é a gente ouvir exatamente o que a gente preparou na mixagem mesmo. A gente quer aquele timbre, aquele resultado final, a gente quer na mixagem. Só que a mixagem tem que soar bem em todos os lugares. Em todas as caixas acústicas, em todas as condições, em todos os lugares que vão ser apresentados. Então, a minha maneira de fazer a masterização, a primeira etapa é fazer as correções de edição final sobre o áudio de dois canais. Então, a edição acontece sobre o áudio final, que não é sobre os áudios canais independentes, que essa é a parte da mixagem. Sobre o áudio final, sobre aquele único áudio, eu aplico as mesmas coisas que eu apliquei na mixagem, eu posso aplicar nesse áudio final. E nessa etapa, eu uso outros plugins mais acurados do que os que têm uma interferência mais precisa. Tem plugins mais adequados para fazer esse tipo de interferência. Estúdios, que são estúdios de masterização, em vez de usar plugins, usam processadores reais, processadores externos, um equalizador, um compressor real, um hardware, que é um circuito que ele coloca o som lá dentro, e lá dentro ele processa o som, aumenta, diminui, e o sinal que sai de lá ele grava. Então, a diferença é que, pelos plugins, quando você masteriza com os plugins dentro do computador, ele interfere naquele sinal digital que está lá dentro. Quando você sai do computador e entra num aparelho de gravação mesmo, ele é convertido digitalmente, entra com sinal elétrico no aparelho, e dentro desse aparelho é criado um novo som, através do que ele faz mesmo. e aí ele decodifica de novo e você grava em outro lugar, ou você grava na mesma aparelho. Então, é um som novo, é um som gravado novo. Não é o som original que vai ser mexido. Ele cria um som novo em cima, entendeu? Então, tem outras... isso dá uma diferença no resultado final. Mas aqui nós estamos mexendo com a masterização dentro do... Eu chamo de masterização em box dentro do computador mesmo, a partir dos plugins, né? Então, eu vou mostrar para vocês como eu fiz um processo de masterização em cima desse áudio aqui. Bom, o primeiro equipamento que a gente usa é o limiter. Ele faz a mesma coisa que o compressor fez, só que ele não vai taxar gradativamente o que ele vai abaixar a partir do limite determinado. Ele vai abaixar até o limite. Se passar um pouquinho daquele limite, ele só deixa passar naquele limite. E ele abaixa totalmente o que passou daquele limite, daquele volume que você determinou, né? Eu... deixa eu fazer aqui... Deixa eu demonstrar o que seria isso. Aqui eu vou usar a minha... O meu aplicativo aqui, ó. Então, o que que eu fiz? Aqui eu coloquei num track a minha mixagem. Eu peguei ela no computador e joguei ela aí dentro. E coloquei a minha referência em outro canal, né? No outro track. Também naquele mesmo jeito, um na parte do outro, para a gente não tocar simultaneamente. Para assistir propósito, para não confundir. E nesse canal aqui de cima... Ahn... Vocês estão vendo aqui? Deixa eu só confirmar. Nesse canal aqui de cima, eu vou inserir os plugins, esses de que eu falei, são os mais precisos. Então, primeiro eu queria explicar o que que é o limiter. O limiter... O que faz o limiter, né? Eu usei outro limiter aqui, mas eu vou explicar, porque o funcionamento dessa ferramenta é determinante. O lado de cá... Esse aqui é um limiter da Waves, tá? E é um fabricante de plugins. Esse daqui é um dos mais usados. Então, o lado de cá determina o Threshold, aquele limite no qual ele vai começar a interferir. E aqui ele chama a saída de Output Sailing. Sailing é teto, né? Aqui é o número máximo que ele vai deixar passar. E aqui ele mede o quanto vai ser atenuado do que ele passou. Para a gente saber o que está acontecendo. Então, na mixagem, eu abaixo esse Threshold até onde ele vai. Vamos abaixar os dois juntos aqui. Eu tenho um link para baixar os dois juntos. E eu vou novamente essa época. Mais ou menos aqui é o limite de som da minha mixagem. Esse aqui é o Output Sailing. Se eu determinar que o meu teto é esse menos 10, ela vai ficar assim. Significa que a minha mixagem está realmente nos menos 10 decibéis. E dá para ver mesmo aqui pela imagem. Aqui, esse objeto está mais fino do que esse aqui. Esse aqui é o objeto profissional, né? Esse aqui foi o que eu baixei da internet. Esse aqui é a minha. Ele está um pouquinho mais fino. Então, se eu aumentar aqui e determinar que em vez de menos 10, eu quero que o limite seja, vamos dizer, menos 6, ele vai aumentar o volume da minha mixagem até que aquele limite aqui seja igual àquele. Só que se aqui eu estabeleci que ele está um pouco abaixo, nesse botão aqui, ele está um pouco abaixo do limite, o que passar daqui ele não vai deixar passar. E aí eu sei disso se aqui aparecer alguma indicação, né? Vamos ver. Até agora não apareceu. Deixa eu abaixar um pouquinho para mostrar. Um pouquinho que eu abaixo aqui, ele já vai aparecer lá. Então, essa aqui é a interferência do limiter. O limiter funciona dessa maneira. Eu não usei esse limiter na minha masterização, eu usei um outro que me ajuda com uma coisa que a gente vai falar já já. Para essa masterização, eu fiz algumas correções que eu considerei importantes. Uma delas foi, como eu falei, a compressão e a equalização, que são as coisas mais importantes. Os corretores que eu usei aqui são justamente baseados em compressão e em equalização. E também em sessão de exciters, né? Aqui também usei um que faz isso. Então, esse plugin aqui, quando eu ouvi os dois, a minha, comparei com a original, eu achei que os canais não estavam bem distribuídos. Os violinos tocam muito mais do que os baixos, então ela fica desregulada. Então, eu usei um compressor especial que trata diferentemente dos dois canais. Esse daqui é o da isotope, o fabricante Aisotope, chama-me, é o Zone 7. É um compressor que tem a opção, essa opção aqui, estéreo e MS. Essa MS, chama-me de side. É um compressor que cuida dos dois canais mesmo, ele usa os dois canais, só que nos dois canais existem uma resultante, os sons que estão no meio. Na verdade, são os sons que estão nos dois canais com o mesmo volume. Esses são os que estão no meio. O compressor, ele separa só a informação que está no centro, da informação que não está no centro, dos lados. E trata a do centro de um jeito e dos lados de outro jeito. Então, o que eu fiz foi isso. Para equalizar justamente os dois lados, eu coloquei esse compressor para deixar os dois lados mais balanceados. E a outra coisa que esse compressor faz é distribuir frequências e tratar as frequências, privilegiar as frequências, equaliza antes da compressão. Ele coloca ganhos em frequências e depois ele comprime. Então, olha a interferência desse compressor, como ficou. Sem. Agora com. Acho que dá para notar que os laterais estão bem mais evidentes. A sensação de espaço aumentou mais. Como a gente controla isso aqui, se a gente seleciona a mídia aqui, é um tipo de compressão com um tipo de limite e um tipo de ganho e um tratamento diferente aqui no meio. O ratio que a gente falou no outro compressor, ele está aqui. Ele aparece aqui 2.4 para 1. E no side, que é o outro que trata dos lados, eu coloquei um outro limite diferente e um ganho diferente, um ganho maior aqui. Se eu abaixar esse gancho, a gente vai fazer diferença na escuta. Então, o que aconteceu? Isso melhorou a sensação lateral, mas ela piorou a sensação de meio. Como é que eu tenho noção disso? Lá no começo da conversa, eu mostrei o medidor de saída do Logica. Esse medidor aqui, ele é mais acurado. Eu usei esse daqui para chegar nessa conclusão. Sem aquele plugin, vou desabilitar o plugin, olha o que aparece. Aquele está medindo, ele está medindo aqui a imagem. Quando eu inseri aquele plugin, olha o que aconteceu. Abriu o plugin ali no canal. Lembra que eu falei da coisa da fase? Então, aqui a fase, ela é medida nesse mais um, menos um aqui. O problema é que quando chega no menos um, e tem muita informação nesse campo, significa que as frequências vão se chocar e se anular. Quando você ouvir em mono, ou em condições de mono, condições de mono significa você estar longe das castas, você ouve os dois canais na mesma distância, e não percebe a diferença entre eles. Então, mesmo assim, você está ouvindo os dois canais de um jeito só, você está ouvindo mono. Quando você ouve mono, sons vão se somar, se chocar de maneira a se neutralizarem. Um som que está fora de fase com o outro, eles se anulam e ele desaparece na mix. E isso é medido aqui. Então, quando isso acontece, é preciso transformar essa fase. Então, eu coloquei outro plugin aqui na sequência que mexe com isso. É esse plugin da Isotope, o que mexe com a imagem. O que ele faz? Ele separa a faixa de frequência da música, e dá parâmetros a cada faixa de frequência, parâmetros de centralização. Então, o que eu fiz? Aqui na região grave, eu deixei totalmente mono. Na região médio grave, até a maior parte das frequências fundamentais da música, eu diminuí o estéreo em 16%. Se eu colocasse para lá, eu aumentaria o estéreo. Eu diminuí aqui em 16%. E as outras no agudo, eu subi só um pouquinho, para salientar um pouquinho mais essa sala. Então, olha como é que ficou 100. É bom ver como é que o medidor aparece aqui. 100. E desce ali também. Desceu. Agora, com. Ainda está descendo um pouquinho. Isso aqui, se eu posso aumentar isso, 100% zero, e aumentar mais aqui. É tudo uma questão de quantidades, né? Ele interfere gradativamente. Vamos ver agora. Um pouquinho menos. Se eu colocar totalmente aqui, ele vai ficar mono, né? É. Ele ficou muito mais para cima, assim. Eu perco a noção de estéreo. Então, é o meio termo. Até achar aqui. Ele estava em 25, ele estava em 35. Aqui está num bom limite. Enfim. Aqui eu resolvi. Isso é um problema técnico da mixagem. A gente ouve, gosta do que está ouvindo, mas a gente tem que buscar esse tipo de coisa. Daí, eu dei um tratamento de equalização. Eu usei esse equalizador que simula... Eu achei que a música estava um pouco estridente também. A questão do cansaço auditivo que eu falei agora há pouco, né? Ficou um pouco estridente. Então, eu controlei essa estridência com esse equalizador aqui. E com e sem. Ele deixa um pouco mais suave. E aí, detalhezinhos... Porque esse aqui é um equalizador que simula equalizadores analógicos, né? Então, ele simula através de distorções que ele coloca, né? Ele coloca distorções... Que não ficam no controle aqui. Os controles são similares ao equipamento original, né? Que é um equipamento antigo. Então, ele não tem essa curação. E eu coloquei esse equalizador aqui. Que era para dar mais... Uma equalização mais pontual. Um corte eletrônico mesmo. Só para limite de graves, limite de agudos. E esses detalhinhos aqui que eu achei que estava um pouco demais a estridência. Ainda que eu podia tirar um pouquinho mais. Então, quando eu cheguei nesse ponto, eu fiquei satisfeito com a equalização da minha guitarra. Agora, mais uma questão que eu queria mostrar. Aqui ainda eu liguei essa automação. E para a música não ficar muito linear, Eu ajudei um pouco nas movimentações entre solo e tutti, né? Uma diferença de um decibel. É pouca coisa, mas faz diferença, né? Então, onde é solo, eu abaixo um pouquinho. Onde é tutti, aumenta. Onde é solo, abaixa. E aí tem o mundo crescendo para ter um ponto combinante no final da música. E com isso aqui eu fiquei satisfeito com a mixagem, com o resultado final do que se ouve. Agora a questão é com que volume final eu vou fechar esse arquivo, né? Qual vai ser o volume inerente ao próprio arquivo. Aquilo que ele tem, que não depende de você aumentar ou abaixar o volume no seu equipamento. Isso que é importante a gente falar, pelo seguinte. Deixa eu ler a minha colinha aqui. Esse plugin aqui, ele é um plugin que vai me ajudar nessa tarefa aqui. Ele menciona esse ledidor aqui, ó. LUFS. LUFS. O que é LUFS? LUFS é a sigla para Loudness Unit Full Scale. É um padrão métrico que surgiu nos anos 90 a partir da incongruência de volumes existentes nos meios de broadcast em geral. Diferentes estações de TV, de rádio e depois de streaming como Spotify e YouTube tem condições, cada uma tem um tipo de condição, um tipo de DNA. Tem um tipo de equipamento que manda um sinal, que difunde o seu próprio sinal. E as diferenças entre os áudios, dos conteúdos dessas emissoras e os conteúdos dos anunciantes que essas emissoras recebem, essa diferença de volume deflagrou um tipo de guerra pela maior pressão sonora. As pessoas, os anunciantes, colocam os sons muito altos e a programação está mais baixa. Em geral, as propagandas são mais altas do que o programa. Daí passou-se a estabelecer esse limite entre o volume de áudio, loudness, e a capacidade de emissão total da emissora. Então, hoje, quando uma emissora recebe um track que esteja em conformidade com o padrão, ele é transmitido sem que a emissora faça interferência nele. Quando não, a emissora interfere nesse track. Ela aumenta ou abaixa, ela comprime. Podemos estabelecer esse padrão na masterização, para assim a gente ter maior controle sobre o que a gente está mandando para essa emissora. Eu pesquisei na internet e eu tive as seguintes informações. O Spotify, ele tem o padrão de menos 11 a menos 13 Lufs. O YouTube, ele tem o padrão de menos 12 a menos 14. O SoundCloud e o iTunes, de menos 9 a menos 13. Então, tem uma diferença importante aí. Essa masterização eu fechei em menos 14, para servir, eu faria menos 14 e uma a menos 13. De menos 14 eu mandaria para o YouTube, e a de menos 13 para o Spotify e para o SoundCloud. E eu já te mostro como fazer isso daqui. Assim, o que é melhor fazer, é fazer uma mixagem, uma masterização diferente para cada lugar que você for enviar. Esse aplicativo, o WLM, que é da Waves, é o mais indicado para isso. Como é que ele funciona? Eu falei do limiter, né? Ele tem aqui um limiter, aqui, ó, True Peak Limiter, é esse fader aqui. E aqui ele tem os medidores do que está acontecendo em Lufs. Então, acontece assim, ele grava a música toda, e aqui tem o limite, target. Eu estabeleci aqui o meu target para menos 14. Cadê? Menos 14. Tá difícil aqui. Vamos dizer, já. Com esse negócio aqui, tá? Tá, tá, menos 14. Daí toca-se a música do começo ao final, e ele vai... E ele vai ler a música. Ah, tem que ligar, né? Funciona melhor quando tá ligado. Bom, enfim, toca lá do começo ao final, passa no limite final. Quando ele gravou toda a música, aí liga-se o ganho, aqui por esse botão. e o limite, aliás, liga-se o limite por esse botão aqui, True Peak Limiter, e aquele outro, Trim, ele associa o volume máximo da música até o volume de limite. Aquele que a gente achou no limiter ali, quando eu fui mais pra cima, mais pra baixo, pra começar a... a interferir, ele faz isso eletronicamente. Aí, fez isso, já tá, o resultado da música vai obedecer esse limite. Certo? Daí pra frente, é só fazer o processo de bounce, com ele ligado, né? Enquanto ele tá ligado, ele tá atuando. Bounce, aí sim, mandar em PCM, não em MP3, e nas condições em que a gente vai... em que a gente vai fazer o broadcast do áudio, né? Aqui o ideal seria o Wave, resolução ainda poderia ser 24 bits, 16 bits seria o caso de ser um CD só. O sample rate também pode ser selecionado aqui, quando se for pra uma cicloformização de filme, melhor é 48 kHz mesmo. E isso, aí, dá um ok aqui, ele vai dizer, mandar um lugar pra onde vai no computador, e, bounce, aí ele faz a gravação e tá feita a masterização. É isso, gente. Então, a próxima etapa seria inserir isso dentro do filme, né? E, normalmente, esse processo, a melhor maneira de inserção do áudio no filme é você mandar o áudio pra pessoa que tá editando o filme. Se a pessoa for você mesmo, então, o ideal seria você importar o áudio pra plataforma de edição, e na plataforma de edição de vídeo, já tá determinado lá todos os padrões de formatos, né? Esse formato 48 kHz, por exemplo, vai estar determinado na plataforma. Quando você importa, vai dar certo. se você tiver determinado outro padrão de áudio na plataforma, então, o ideal é você, na mixagem, no bounce, já determinar o mesmo padrão da plataforma. Se não for você, você manda pro editor, e eu vou mostrar aqui como é que eu faço a inserção da edição no filme, a inserção no filme, né? Então, deixa eu só ver aqui se a gente tá vendo direito. Eu uso esse aplicativo aqui, o DaVinci Resolve pra editar filmes. Daí, no DaVinci Resolve, eu estabeleço, eu importo o filme e o importe mídia. eu já deixei aqui no lugar fácil, abro, esse aqui é o filme da Ususk, ele vai ficar colocado lá dentro do 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 receptor, e aqui eu importo outra mídia que seria o áudio, a minha, a minha, a minha masterização, que está, deixa eu achar ela aqui, a, 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 daí, colocar, na tela de edição, deixa eu colocar nessa tela aqui, que é uma edição mais securada, e sincronizar, certo? Esse áudio, ele tem a mesma, o mesmo áudio, da, da masterização que eu fiz, então, o que, o processo é bem simples, é simplesmente, é sincronizar um som com o outro, mas, normalmente, esse processo é, 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 bem claro para quem está fazendo a edição do filme, daqui para frente, é, mandar esse áudio, esse, esse, o resultado desse filme, para as redes sociais, dar um nome para o filme aqui, achar o lugar no computador para ele, né, e aqui embaixo, a gente estabelece, que tipo de filme é, que vai ser quicktime, jpg, e tal, os que eu fiz, eu usei quicktime, e o frame rate do filme, eu sei que para o Instagram, o frame rate é 30, então, eu seleciono 30 aqui, daí, adiciona, acha o lugar no computador, acha o começo e o final para o filme, e start render, é aqui nessa, nessa tecnia aqui do lado, e é isso, com o cenário de prática, alguém me mandou a seguinte questão, vou ler aqui, com o cenário atual, de práticas musicais à distância, você acredita que as faculdades de música, deveria trazer uma reformulação, no quadro de aulas, para haver uma maior inserção do músico, nesse mercado de produção musical? Olha, eu acho que, eu acho que sim, inclusive, essa é a tendência, a pandemia, está servindo para, acelerar os processos, que já vinham acontecendo, a gente está atendendo, historicamente, a gente está usando os recursos digitais, numa velocidade, a pandemia acelerou esse processo, fez os músicos ficarem isolados, e não poderem atuar, obrigou os músicos, a fazerem alguma coisa, para colocar a produção deles, em broadcast, isso é uma coisa, que já estava acontecendo, mas agora as pessoas estão vendo, não, precisamos fazer isso, então está acelerando isso, então sim, eu acho que no processo de educação, isso tem que ter uma ênfase, muito importante sim, está faltando mesmo, alguma dica, Pedro Vitória, alguma dica sobre mixagem, de instrumentos mídias, sim, eu preparei aqui, algumas considerações, sobre as questões, que surgiram na semana passada, deixa eu pegar minha colinha aqui, já vai, já vai, já vai, espera aí, por aqui é mais fácil, olha, na semana passada, apareceram essas questões aqui, o Pedro Vitória, perguntou o seguinte, Newton, você recomenda algum programa gravar com o celular? Respondendo isso, eu instalei o gravador da Tascam, no meu celular, mas eu estou mais à vontade, com o gravador nativo do iPhone mesmo, o da Tascam, ele tem as vantagens de alterar, no próprio, na própria plataforma, as condições de gravação daquele momento, tem essa vantagem, é realmente uma vantagem importante, mas por uma questão de praticidade mesmo, eu acabei não usando, eu uso o nativo, mas recomendo então o gravador da Tascam, para celular. Um André Grutzmann, em Januário, perguntou, seria possível você abordar e mostrar alguns pontos positivos do Reaper? André, até onde eu sei, o principal ponto positivo é aquele que é, é que ele é mais simples, em termos de processamento, e ocupa menos espaço no computador, as coisas, os recursos do Reaper, eles ficam guardados, eles não carregam na hora que você carrega o Reaper, então, se o teu aplicativo usar poucas coisas, ele carrega rápido, ele carrega fácil, os outros aplicativos, eles carregam muito mais coisas, para poderem estar à disposição para funcionar, então eles ocupam mais o computador. Isso tudo além da relação custo-benefício, que é bem melhor, o Reaper é um aplicativo mais em conta, e o resultado é o mesmo, então vale a pena. O Lorenzo Galardinovic, ele falou, tem um problema a sincronizar vídeo do celular e áudio gravado com o Zoom HU, a taxa de frames do vídeo do celular varia, e mesmo usando o claquete, o vídeo perde a sincronia com o tempo, atualmente preciso excluir um frame do vídeo a cada 30, 40 segundos, para corrigir. Sabe o que eu poderia fazer para sincronizar esses arquivos de forma mais automática? Olha, se a taxa de frames do vídeo do celular varia, eu entendo que o celular está gerenciando filmes diferentes. Esse problema de sincronia normalmente é uma discrepância entre os formatos do vídeo e do áudio. Eu já tive esse problema, e usei o recurso time stretch no áudio, usando o ponto inicial de sincronia com a imagem, e forçando o ponto final para sincronizar. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas aí eu sincronizo todo o áudio. Para evitar isso, o correto é obedecer o formato do áudio inerente ao filme, e o filme estar consolidado, ou seja, ser um filme só, e não mais que um, quando você vai sincronizar o áudio final, sincronizar o áudio final ao filme final, e não ao filme seccionado, ao filme editado. Porque no processo de consolidação, o filme não perde qualidade, ele é o mesmo filme. Então, essa é a minha dica, consolidar o filme antes de sincronizar com o som final. Bom, vamos lá, Vitor Novak, trabalharemos MIDI? Então, umas coisas sobre MIDI. O MIDI é um padrão de interconexão física e lógica que facilita a comunicação em tempo real entre instrumentos musicais eletrônicos, computadores e dispositivos relacionados. Uma única ligação MIDI pode carregar até 16 canais de informação, e cada canal pode ser encaminhado para um dispositivo diferente. Essas mensagens são enviadas através de um cabo MIDI, de um dispositivo a outro, e controlam a geração de som e outros recursos, dependendo do dispositivo. Antigamente, quando surgiu a linguagem MIDI, foi em 1982, você ligava um cabo MIDI em um teclado, a MIDI saída de MIDI, e ligava a outra extremidade no outro teclado, entrada de MIDI, e deste teclado você tocava o som do outro. e isso começou assim. Então, essa linguagem data dessa época, de 1980. Esse padrão MIDI, que é essa linguagem, que foi compreendida naquela época, é usado hoje nas plataformas para controlar instrumentos virtuais, VST. Instrumentos virtuais, VST, que significa Virtual Studio Technology. Eu instalei o aplicativo Contact, que é compatível com Logic, que permite, é uma interface entre o Logic e esses VSTs. E esses VSTs, eles ficam à disposição no mercado, cada fabricante tem um, você compra uma livraria de um fabricante, e instala no computador. O Pedro Vitório perguntou também, você mexe muito com instrumentos MIDI? Se sim, quais VSTs você recomenda? Esses que a gente compra, né? Então, Pedro, os VSTs que eu mais uso, fora os nativos da Contact, Contact, que são essa plataforma, eles têm os VSTs nativos, que são muito bons, né? Mas fora esses, tem o da Chris Hein, para sopros, que é excelente, ele tem uma coleção para cada instrumento. O LA Scores Strings para cordas, o Ravenscroft da UVI Workstation para o piano, foi o melhor piano que eu já vi até agora, e também eu uso muito a livraria de sons virtuais nativa do Logic. Antes de seguir com essas questões, aqui surgiu mais uma questão. Alguma dica sobre mixagem de instrumentos MIDI? Vamos ver, isso aqui já já, vou dar algum exemplo. Considerando-se apenas o áudio, como você compara o som dos antigos LPs e CDs até os atuais meios digitais, quanto a fidelidade do som original e intenção musical dos intérpretes? Por que alguns músicos e colecionadores ainda curtem o som dos LPs? Olha, eu acho que isso tem a ver com aquilo que eu falei sobre a diferença de você olhar a imagem da televisão, por exemplo, no caso da televisão, você vê a luz da televisão direto nos seus olhos, e no cinema você vê a imagem refletida, a luz incide em uma tela branca, e aí você vê o reflexo dessa tela branca. Então, quando ela sofre essa interferência da tela, ela afofa. O som tem essa mesma coisa quando ele é magnético, seria o áudio magnético, ou quando ele é digital. Quando você ouve o som digital, o som digital vem de uma conclusão lógica de números. Então, seria a mesma coisa que você expor seu ouvido a um som que foi recriado. Ele foi reconstruído a partir de uma inteligência lógica. E o magnético não foi reconstruído. Ele é um resultado analógico, um reflexo analógico, de um reflexo magnético, uma imantação de uma fonte sonora que também imantou um microfone ali. Então, ele é mais fofo. Ele tem imperfeições. Você percebe certas somas de uma maneira mais natural do que você percebe na tecnologia digital. Quando se erra na tecnologia digital, os erros são totalmente diferentes do que quando se erra na tecnologia analógica. Na analógica, a gente evitava, por exemplo, deixar chiado na fita. No digital, você até procura colocar chiado. Você coloca chiado digital para você simular essa questão analógica. Então, são tecnologias completamente diferentes. Mas, a tecnologia digital procura compensar, procura oferecer para o ser humano uma condição boa de escuta. Ela tem condições de simular o mundo analógico e tem condições de simular o mundo físico, vou dizer assim. Tem condições. O equívoco do digital, a gente está desacostumado com o equívoco no mundo digital. O equívoco no mundo analógico, a gente está mais acostumado. Então, muita gente prefere o LP por causa disso do que o CD. O CD é uma releitura. Dentro do CD tem lá os códigos digitais, ele não tem as ondas. No LP, o que você vê no sulco, lá, é a onda. É a própria interferência da telinha. Fica dentro da agulha. A agulha passa lá e mexe assim. Então, é uma analogia também. Isso. Bom, temos aí. Então, só vou falar um pouquinho. dois minutos. Eu vou só mostrar, então, uma mix em que eu usei instrumentos da tecnologia VST. Deixa eu ver aqui. Open recent. Eu vou mudar, então, de close. Não sei. Para mostrar um pouco sobre, um pouco essa, essa, como funciona essa tecnologia, o que acontece. Mixagem de instrumentos MIDI. Mixagem de instrumentos MIDI. Quando o instrumento MIDI é produzido, essa linguagem MIDI, o que você grava no computador, é a mesma informação que corre naquele fio que controla um computador a partir do outro. Um teclado a partir do outro teclado. Então, você grava no computador essas informações. A plataforma Logic, eu vou criar um áudio aqui, um track aqui. Alô? Opa, peraí. Tem um canal recebendo meu microfone aqui. Só um minuto. Ai, 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 ai. Peraí. Acho que é esse aqui. São outros dias. Agora sim. Então, eu vou criar um track aqui que mostra as opções que a gente tem. Ai, meu Deus. Vai ficar em delay aqui porque quando eu abrir essa música tem um canal que está aberto e o microfone está entrando lá. Mas, enfim. São quatro opções de entrada. Um deles é o MIDI, o áudio, um para você gravar, um canal que você insere instrumentos de linha. E esse aqui é um robô que toca bateria. Isso aqui é inacreditável. Se a gente ficasse aqui, isso que daria um capítulo da história aqui para falar sobre esse robô. É um baterista que toca como você quer que ele toque. Não é inacreditável. Mas, enfim. Deixa eu só achar aqui o que está dando esse reflexo aqui. e aí o que está dando agora melhor então essa informação eu vou tocar aqui um trechinho essa música é um grupo de samba que eu não sei o chamado os compandeiros e essa música se chama o tirão do amor agora esqueci o nome do compositor mas eu vou tocar um pouquinho antes do refrão tem um cantor tem um grupo de samba tocando no refrão vai aparecer uma flauta e essa falta não existe aqui eu criei essa flauta e eu vou deixar aqui o objeto aberto para a gente ver se o som está passando tá sempre que for possível não ligar no mal tempo para esperar saber que nem tudo é diferente se manter na extrema pra poder aderir ao mar como vocês viram então esses objetos aqui são as informações que o o instrumento toca né esse aqui essa flauta é um é um exemplo do do áudio interno do logic eu escolhi essa falta que ela é muito prática deixa eu achar o canal aqui um objeto selecionado aqui veja só toca e olha como ele é ele tem um indicador aqui e essa essa parte isso aqui são os eventos mídia é uma lista de eventos mídia que estão dentro desse objeto quando você toca ele ele num teclado que está conectado ao computador tem um teclado real né você aperta a tecla ela dá uma informação nesse tempo esse primeiro número veja só 55 3183 essa tecla é essa nota aqui olha olha onde ela tá inserida dentro da música ela tá inserida num compasso que começa no 55 no terceiro tempo na primeira parte desse terceiro tempo no oitogésimo terceiro pedacinho dessa parte ali quando o curso estava passando lá eu toquei no teclado essa nota e gravei essa nota aqui ela veio com um canal midi esse segundo grupo aqui é o canal midi esse esse grupo aqui é aqui nota que é essa esse terceiro grupo aqui é uma a velocidade em que foi tocada essa nota já vou falar sobre isso e esse último número é a duração que essa nota é compreendeu esse último número só foi gravado na hora que eu tirei o dedo do teclado então toquei e tirei o dedo papá papá enquanto ele o curso estava andando ele foi gravando essas informações né então ele gravou a informação do momento em que a tecla desceu aquele número lá a velocidade é um valor né esse número que aqui no caso é 35 é a velocidade que a tecla saiu do estado natural e chegou no final dela se eu tocar muito forte o resultado imediato é que ela toca mais com mais velocidade a velocidade do estado inicial até o estado final é maior do que se eu tocar suavemente né quando eu toco com com suavidade eu toco uma dinâmica em piano a tecla entra devagarzinho ela sai do estado natural chega até o final devagarzinho tanto que e ela tem que chegar até o final se não você não ouve a nota né isso vem da técnica da tecnologia de tocar o somente de teclado né se você não chegar até o final a nota não soa então você chega no final só que para chegar no final com o volume suave se toca mais devagar ela sai do no princípio e chega no final com uma velocidade mais maior é um tempo maior de velocidade isso é medido aqui e a proporção para a gente compreender o que tá acontecendo é a velocidade zero significa o a menor a menor pressão ele reverte a coisa da velocidade né uma velocidade a não na versão na quando a velocidade é alta fica forte quando a velocidade é devagar né é é piano né só que quando o tempo é maior só que ele ele compreende um tempo maior com uma velocidade zero um tempo menor com uma velocidade alta e essa proporção então a esse número tem a ver com isso e e os teclados virtuais compreendem isso e associam essas informações aos sons que já estão gravados você caso virtuais a maior grande maioria vem da disse do sampler né a própria tecnologia de digital é se ampliar e sampling exemplos né vem daí né o o o o sample é uma gravação quando você toca o santo original e você toca no teclado e ele toca junto com a tecla ele associa aquela tecla um som que tá gravado dentro da memória dele né você resolve você associa você controla que só que você quer que ele toca e ele toca aquilo lá bom então essa esse essa falta é essa é assim eu vou mostrar também não sei se tá tendo 10 e 2 gente bom eu acho que a gente chegou só para falar rapidamente aqui a gente converte depois o áudio que está sendo tocado a gente grava como se fosse um um processo de bounce que a gente fez para o mixagens a gente usa o bounce para aquele para aquele objeto e ele grava transforma no canal de áudio que é tratado daí para frente da mesma maneira com que foi tratado com todos os outros as outras gravações com os plugins com o reverber com tudo se transforma num ele entra ele entra passa a ser um uma um integrante a mais de áudio como como os outros os outros participantes da gravação gente eu vou ter que encerrar por causa do nosso horário e eu vou continuar à disposição de vocês para qualquer dúvida é vocês podem enviar suas questões para os usp fest que eu vou receber ou então através do meu site eu vou repetir www.newtoncarneiro www.newtoncarneiro.com e eu vou ficar feliz em entrar em contato com vocês e responder todas as questões gente fique em paz saúde para todo mundo e muito muito obrigado pela oportunidade grande abraço a todos e aí